Hoje, Noila e Jubis vão criar a roupinha do Ben 10 e da Gwen no PK-XD Mas o que minha amiga não sabe é que no final do vídeo Eu vou usar o Omnitrix pra fazer uma trollagem com ela Então assiste o vídeo até o final Então vamos nessa, Ju! Criar aqui a roupinha da Gwen do Ben 10 no PK-XD Então, como a Gwen é uma menina e o Ben 10 é um menino Você cria a roupa da menina e eu crio a roupa do menino, tudo bem? Ah, combinado, Noila Então vamos nessa, como é legal criar a roupa do Ben 10 dentro do PK-XD Até porque todo mundo sabe que o Ben 10 é o mais legal de todos Porque ele é tipo o dono do desenho, então ele é o protagonista E eu gosto de sempre ser o principal Ah, mas a Gwen é muito legal, tá? Ela é bem inteligente Ela é bem? Você falou o nome do Ben 10 de novo Tá vendo como o Ben 10 é mais importante do que a Gwen? Ah, eu vou ficar quieta, viu? Senão você vai ver só Quer ver eu te provar que o Ben 10 é muito mais importante do que a Gwen? Eu quero, eu quero ver Qual que é o nome do desenho? É... Gwen e Ben 10 Não é Gwen e Ben 10, o nome é só Ben 10 Omen de Verde e também tem o Ben 10 Ultimato Tem um monte de Ben 10 Ah, mas ela é uma das personagens principais também, vai Ah, tá bom então É isso que a gente vai ver Até porque a gente vai virar aqui E depois a gente vai testar pra ver quem é o mais poderoso Porque a gente vai também ter o poderzinho deles, entendeu? Ah, que legal Então se é assim, sim, vai É, só que aqui no PK-CD Não tem como a gente ter poder de verdade, né? Então a gente tem que meio que fingir que a gente tem o poder Se eu tivesse o Omnitrix ia ser tão legal, né? Ah, ia ser mesmo Mas sem problema não A gente ia usar a imaginação É isso daí Tá bom então Deixa eu pegar aqui Onde que tá o rostinho Agora eu só preciso encontrar um rosto parecido com o rosto do Ben 10 Ótimo Esse aqui E eu já criei a minha roupinha de Ben 10 Ah, como assim? Mas já? É lógico Porque o Ben 10 ele é muito fácil E agora eu vou aproveitar pra pegar o meu Omnitrix Porque eu tenho o Omnitrix dentro do PK-XD E ele tem poderes? Ah, eu não sei, né, Ju? A gente vai ter que usar a imaginação Então vamos lá Tá bom, vai criando sua roupa aí que eu já volto Enquanto eu vou testar o meu Omnitrix Pra ver se ele tem poderes, tá bom? Ah, tá legal Ah, já volto Olha só que legal, galera A Ju, ela tá lá dentro Custurando a roupinha da Gwen Mas o que ela não sabe É que o meu Omnitrix Ele realmente tem poderes Dá uma olhada só Eu consigo me transformar em qualquer alien desses E agora eu vou usar a roupinha que a gente acabou de fazer Pra poder trolar a It's Jubes Exatamente Então vamos nessa Isso vai ser muito, muito engraçado Tá bom Ju, você já terminou? Ai, eu tô no sapato E falta eu pintar o cabelo Peraí Meu Deus, você é uma menina Demora mesmo pra fazer a roupa, hein, galera? Eu já fiz o meu Ben 10 Já me transformei em 5 aliens Já derrotei o Vilgax Já viajei a galáxia E a Ju não terminou nem de se vestir Ah, você não quer que eu faça a Gwen de qualquer jeito, né? Não, não quero Até porque já já a galera que tá assistindo o vídeo vai dar uma nota para o nosso Ben 10 E a nossa Gwen Ih, meu Deus, já tive spoiler Eu não vou olhar enquanto não tá pronto Não olha que falta o cabelo Peraí, deixa eu ver Pronto, terminei Uau Que roupa mais legal a sua Tá bom Ih Olha só a minha camiseta Tem um 10 Igual o Ben 10, ó É verdade Eu deveria ter colocado a camiseta verde Que tem o 10 também Mas na verdade eu quis colocar essa Porque eu fiz o Ben 10 Do desenho clássico, sabe? Aquele primeiro Ben 10 Ah, e o mais legal de todos E você fez a Gwen do desenho novo, né? É verdade Faltou só um gatinho aqui na minha blusa Mas você sabe que não tem nenhuma roupa de gatinho, né? É Agora tá aparecendo aqui do lado As fotinhas do Ben 10 e da Gwen de verdade Vocês tem que comentar Lembrando que o meu Ben 10 é o Ben 10 antigo Que eu fiz porque eu gosto mais dele E a Gwen é a Gwen nova Porque a Ju gosta mais dessa nova, né, Ju? Você gosta da mais antiga Ah, eu gosto de todas, pra falar a verdade Mas a nova também é bem legal Ah, tá bom Então agora sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que testar as nossas roupinhas E eu quero testar a roupinha lá dentro do minigame, sabe? Aquele minigame lá Que vai descendo um monte de coisas Vamos ver qual roupinha é melhor lá naquele minigame É verdade Lá é muito bom que já tem alguns vilões pra gente derrotar É verdade Mas só quem chegar no final vai conseguir derrotar o vilão, né? E como você tá falando isso? Eu vou chegar no final, claro Eu também Só que o problema é que eu vou chegar antes do que você Ah, não vai não Você vai ver, a Gwen é muito boa Tá, deixa eu ver Qual alien vai ser bom pra essa missão? O XLR8? O Quatro Braços? Ah, acho que eu vou virar mesmo O Massa Cinzenta Ele vai ser o alien perfeito Porque ele é pequenininho Então ele consegue desviar dos obstáculos Ah, vai ser legal mesmo Eu vou pisar em cima de você E você vai chegar por último Ah, você tava achando que eu tava ali brincando, é? Eu virei aqui o Massa Cinzenta de verdade, tá? Ah, eu nem ligo, eu nem ligo Mesmo assim eu vou ganhar de você Ah, você vai ganhar de mim só no seu sonho Porque agora eu sou um super-herói E eu vou correr bastante Ai, meu Deus do céu Olha só Como eu sou pequenininho Essas coisas nem podem triscar em mim Tá vendo só? Ah, eu nem ligo Eu nem ligo Eu tô na sua frente Quer dizer, eu acho, né? Eu não sei, cadê você? Ah, eu sou tão pequeno que você nem consegue me ver Mas eu acabei de te ultrapassar Toma essa Como assim? Não Ai Agora pula por aqui Pula por aqui Beleza Consegui passar A parte mais difícil já foi Agora é só continuar correndo Sem olhar pra trás No caso, só olhando pra frente Corre, corre, corre Tomara que você bata na lava Ai Não vou bater na lava porque eu sou profissional Ai, rápido, rápido Eu consegui chegar Mas eu acho que eu cheguei primeiro É, só que não Porque o Ben 10 venceu Tá vindo só? Eu disse pra você que eu era o melhor Usando os meus aliens Ai, mas foi só sorte de primeiro minigame, é? Ah, até parece E isso tudo porque eu nem usei o XLR8 Nem o Sequitoide Nem o Quatro Braços pra quebrar o prédio no meio Eu poderia ter usado qualquer alien Mas eu sou um Ben 10 humilde, sabe? Ah, eu nem ligo Eu acabo com esses seus aliens aí Ah, acaba, né? Acaba Então, vamos dar uma olhada no replay Pra ver quem foi que acabou com quem, ó Ah, eu sou tão pequeno que você nem consegue me ver Mas eu acabei de ultrapassar Toma essa Ai, meu Deus Desvia daqui Agora pula por aqui Pula por aqui Beleza Consegui passar A parte mais difícil já foi Agora é só continuar correndo Sem olhar pra trás No caso, só olhando pra frente E tomando cuidado E ainda vou bater na lava porque eu sou profissional E eu consegui chegar É, parece que dessa vez não deu muito certo pra ela Então, trollagem feita com sucesso Boa, pessoal E outra coisa também Com a minha inteligência Aqueles vilões que estão lá Eles são fechinha Porque o Ben 10, ele frita até ouvir o gatos Então eu não quis usar os maiores dos meus aliens Pra poder encantá-los, tá bom? Eu quis deixar eles com gostinho de quero mais E depois eu vou virar o Quatro Braços e o Chamas E eu vou estar lá pra atacar eles Ah, não sei Quero ver só, viu, seu Ben 10 Então, pessoal Não esquece de comentar aqui Qual outro personagem de desenho animado Vocês querem que a gente vire dentro do PKXD E é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou e dá tchau, Ju Tchau 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 Tchau